Bom, pessoal, passeando aqui um pouquinho mais pelo Universal, eu encontrei uma máquina de fazer case personalizado. Vamos dar uma olhada como é que é essa maquininha? Bom, tá aqui. O que você tem que fazer? Escolher o seu celular. Note que só tem aparelho da Apple. Uma pena não ter um Android, né? Mas aí, você escolhe o seu celular. Next. Aí você escolhe qual o motivo que você quer, né? Vamos escolher aqui um Transformers. Mas tem outros tantos aí bem legais. Next. Aí, você começa a ver as opções. Bem parecido com a máquina da Disney, ó. Então, vamos escolher uma bem legal aqui. Essa aqui, ó. Next. Aqui você pode adicionar o seu nome ou não. Vamos sim adicionar o nome. E aqui você já vê como é que o aparelho vai ficar e confirma a sua compra. E aí você espera alguns minutos e o case vai sair assim, ó. O personalizado não é tão legal quanto o feito, né? O próprio, porque o personalizado, ele vem com essa borda preta, como aquele que eu fiz. Mas também é legal porque você escolhe entre outros modelos, né? Normalmente não são encontrados prontos. Normalmente os prontos estão aqui, ó. Mas nesse ponto, acho que os cases da Disney eram mais legais, porque não tinham essas bordas pretas, né? Mas é isso aí, gente. Esses foram os cases personalizados. Aqui o preço, né? Da Universal. Do Parque da Universal em Orlando. Falou? Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.